Doutora Priscila, como que eu controlo a alopecia genética? A minha família inteira tem o cabelo mais fininho. Será que tem como eu não evoluir dessa forma? O cabelo pra minha autoestima. Eu não quero meu cabelo fininho. Isso tá acontecendo com você também? Tem muita gente que me manda mensagem lá no Instagram falando a respeito disso e eu reforço no dia a dia, quem me acompanha nos istros sabe o quanto eu alerto em relação a essa questão da predisposição genética. Gente, se a sua avó tem o cabelo fininho, se a sua mãe teve e ela fala pra você não vai ter jeito, a nossa família inteira tem o cabelo fininho. Atualmente existem muitos tratamentos capilares que a gente consegue sim melhorar e não deixar você evoluir dessa forma. Mas tempo é cabelo, então você deve buscar o seu tratamento sempre o quanto antes. Quanto mais inicial, quanto mais jovem você é, melhor é a chance de ter uma boa resposta no seu tratamento. Você precisa de buscar uma dermatologista especialista em cabelo. Então, gente, eu sei que a gente às vezes não é em toda cidade que tem dermatologista especialista em cabelo. Eu sei que às vezes você já foi num dermatologista e no máximo saiu com uma receita ali de uma vitamina. Tem muita gente que reclama pra mim, que às vezes o médico não examinou o cabelo direito, só deixou uma vitamina. Então, nesse intuito de ter um acompanhamento mais próximo com vocês, com a atenção que vocês merecem, que eu montei o acompanhamento tratando mal pela raiz. Pra gente identificar o seu problema e fazer um tratamento direcionado pra você. Com acompanhamento diário, com todas as dúvidas que você tem, pra você descobrir a forma correta de cuidar do seu cabelo. Se você tem essa predisposição genética, descobrir o que você pode estar fazendo pra não deixar evoluir. Isso é muito importante. Você tem que iniciar o tratamento e esse tratamento não é só com medicamento. Faz muita diferença você ter hábitos corretos, usar produtos corretos, saber a forma correta de você cuidar do seu cabelo. Isso é fundamental pra saúde do seu couro cabeludo e dos seus fios e vai interferir muito. Então, você vai descobrir os cuidados pra manter pro resto da vida. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, não me segue ainda no Instagram, não deixe de acompanhar por lá também. Eu dou muitas orientações práticas pro dia a dia de cabelo. Então, assim, pra você que tem a tendência de alopecia genética e ainda não procurou um tratamento, né? Me chama, conversa comigo, né? Não deixe isso evoluir. É muito importante você iniciar o tratamento o quanto antes, né? Que tem, sim, chance de você não evoluir da mesma forma que a sua mãe e que a sua avó evoluíram. Combinado?